E esse momento aqui, o Meetup, é muito importante porque esse encontro, né, porque traz grandes cabeças de todo o país para aqui passar experiências e ideias de inovação tecnológica. O que nós esperamos é o quê? É o envolvimento desse público jovem, né, que tem o seu sonho, que ainda não tinha esse lugar, né, para se reunir, ter essa infraestrutura, esse apoio de equipamento, de infraestrutura, mas também de treinamento, de mentoria, aonde ele vai pegar o seu sonho, pode transformar num produto que futuramente pode virar uma empresa e ele com certeza ter realização, gerar riqueza, emprego. Eu gosto muito de estudar o mercado, eu gosto muito de saber o que está acontecendo, o que pode vir, o que está trazendo. Eu vim pelo curso através disso, buscar mais conhecimento através das palestras. E os dados que eles estão trazendo até agora são dados muito importantes sobre como Rondônia vem crescendo nesse meio e é muito interessante porque mesmo com algumas falhas ali, outras aqui, Rondônia consegue progredir em meio a todo esse campo de mercado. Sou feliz por estar aqui dentro desse Estado e podendo investir através disso. Também está sendo lançado nessa noite a incubadora do Estado, né, que o Estado não tinha nenhuma incubadora, nós vamos ter a primeira incubadora. A ideia não necessariamente é o Estado construir as suas incubadoras, mas sim fortalecer a rede de incubadoras de outras instituições que já se movimentaram nesse sentido e reativar, reavivar, ressuscitar outras incubadoras. Quando a gente fala de tecnologia, a gente não diz tão somente de sistemas informatizados, mas tudo aquilo que vem pra inovar. Então eu estou muito feliz, estou muito ansioso pra ver acontecer. Nós não queremos um projeto que fique no papel, né, um projeto que fique só ali na teoria. Nós queremos projetos que realmente sejam utilizados e aplicados pro benefício da nossa população. Eu tenho certeza absoluta que Rondônia vai despontar no cenário internacional como um dos melhores estados, como eu já disse, dos melhores estados da nossa federação.